O Vini já tá saindo, tá mandando bom? 7h53 Vini, é pra o pessoal lá? Tô Deixa os candidatos saindo, tá saindo? 1h50 Pode ir, pode ir pra passar ele Não é da empresa não Tá louco Bora, pode ir Elevando essa tacaiara aí, né? Bora, casquinha Bora, boa Anak, viu? Pode ir pra passar ele E aí